Enxuve o pranto dos teus olhinhos, minha querida Pois na partida te levarei por onde eu for Porque não posso viver distante dos teus carinhos Porque não posso viver distante do teu amor Não sei porque o meu coração vive tão triste Pois se existe entre nós dois um grande amor Esteja certa, eu não vou partir sozinho Porque sem ti eu sei que morrerei de dor É tão divino dois corações quando se amam E só reclamam em viver na solidão Os dois juntinhos não tem horas de tristeza Porque se perdem na embriaguez e uma paixão E só reclamam em viver distante do teu amor